Cheguei, cheguei chegando, balançando a zorra toda! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e será um vídeo de, de, de... Analisando a aula da coleguinha! Mas, antes de tudo, antes de continuar assistindo esse vídeo, não esqueça de deixar o like de vocês aqui embaixo nesse vídeo pra ajudar no crescimento do canal. E vocês se lembram que eu tinha pedido no último vídeo que eu dei uma dica aqui de uma aula de uma colega, da Suzana Ramos, eu tinha pedido um nome pra esse quadro? Uhum! Temos o nome desse quadro já! Depois de muitas sugestões dadas por vocês pra esse quadro, eu resolvi escolher um nome que eu acho que ficou, assim, da hora. Não teria... Eu não tive essa ideia maravilhosa, gostaria de ter tido. O nome do vídeo vai ser Dicas Blumbásticas. Achei da hora! E eu acho que foi a Juliana, Juliana, que me deu essa dica. Uma das minhas clientes queridas e fofas. Vocês são as melhores! Mas vamos para o que interessa, que é o quê? A dica de hoje! E a dica de hoje é o quê, dona Blum? Me fale um pouco sobre Carino Zeda. Carino Zeda? Como é que eu vou começar a te explicar o que é a Carino Zeda? A Carino Zeda, ela é perfeita. Ela é a rainha do viés e do tecido azul floral. E o canal do YouTube dela é cheio de fofurices. É muito amor, papai! A dica de hoje é uma aula muito da hora, que eu estava há muito tempo querendo fazer. Aliás, eu tinha comprado fazer há muito tempo, mas não me atrevia a fazer porque eu estava meio com medinho. Sabe aquele medinho quando tu acha assim, ai, não vou conseguir fazer e tal, o artesan é muito bom, o artesan é mestre das mestras. Então, assim, eu ficava muito assim, vou fazer, não vou fazer, mas como eu acho que a gente não tem que ficar só comprando um monte de coisa e não fazendo e não usando, porque é isso que a gente faz muitas vezes, eu resolvi arriscar e fazer essa aula. Na verdade, eu tenho 20 aulas dessa artesã e acho que você já sabe quem é, né? Que eu já falei aqui no começo na introdução, que é a querida Carina Zeda. Eu gostaria de poder falar de todas as aulas dela, né? Que eu acho que agora já são mais de 20, mas eu vou falar de uma em especial que me agrada muito, que me encheu muito os olhos quando a aula foi lançada, que é da Necessaire Gintensha, que é essa Necessaire aqui, fofinha, que eu não sei porquê ela me lembra um biscoitinho da sorte. Daí vocês vão falar, a dona Blum tá ficando louca, isso aí não é um biscoito da sorte? Eu não sei, gente, eu acho que é por causa dessa forma aqui em cima, que eu acho que ela parece um biscoitinho da sorte. O que eu acho legal dela é que ela é bem espaçosa, depois eu vou mostrar pra vocês tudo que cabe dentro dela, e que ela tem uma coisinha muito da hora pra encher os olhos da cliente quando passar ali na tua feirinha, na tua mesinha, né? Que é esse negocito aqui, ó. Aê! Ela fecha! E dá esse efeito aqui lindo, diferente. Dá pra fazer com uma alça assim, eu fiz assim. A Carol na aula dela também ensinou a fazer uma alça inteira, que pega um mosquetão aqui e um mosquetão aqui, mosquetinho, né? Que é uns pequenininhos. Mas eu como não tinha o mosquetão em casa, eu resolvi fazer com aquelas argolas de chaveiro. Aqui também, ó. Aí eu fiz com essa de estrelinha, ou de florzinha, é uma florzinha. E daí eu fiz essa com coração. Então, vamos a alguns pontos da aula. O que eu achei da aula? A Karinuzeda, ela tem uma didática que é... Eu não tenho nem o que falar, porque é excelente a didática dela. Ela explica tudo bem detalhado, bem devagar. As aulas são filmadas de uma forma bem profissional, Uma forma bem legal, que dá pra aluna entender muito bem o que tá sendo passado, né? Porque às vezes a gente compra aulas pagas e a aula... Ah, isso que eu queria também falar. A Karina, ela tem várias aulas gratuitas no canal dela no YouTube. Essa aula das intensas é uma aula paga, uma aula de um grupo fechado. Eu comprei ainda quando ela tava com as aulas dela no Facebook. Agora a Karina tem um site. Só que eu comprei na época que ainda era tudo feito pelo Facebook, né? Então, assim, tu compras hoje, tu compras as aulas no site. www. Karinuzeda.com.br E daí é por lá que é feito todo o processo e é lá que tu assistes as aulas. Mas o que eu acho muito legal é que tem um grupo fechado das alunas, da Karina Uzeda, no Facebook. Onde as pessoas podem trocar, as alunas no caso, podem trocar as ideias ou postar foto da peça pronta. Mas voltando, didática, nota 10 milhões. Não tem nem o que falar. O vídeo, a aula da Karina demora mais ou menos uns 25 minutos. Ela explicando toda essa peça aqui. Eu demorei pra fazer duas, eu faço assim sempre. Eu corto tudo num dia antes, monto tudo com manta, faço toda a preparação e costuro no outro dia. Então, eu acho que pra duas eu consegui fazer... Se eu for contar tudo, eu demorei assim uma hora e meia, duas horas pra fazer duas. Porque eu sou praticamente, né, crua nessa... Eu não sou muito, muito bam, bam, bam com esse tipo de costura que precisa aqui nessa bolsinha, sabe? Mas quem tem mais experiência, quem já tá aí no mercado há mais tempo, acho que vai fazer a aula, assim, bem rapidinho. E depois que tu fazes uma, já começa a fazer as próximas num tempo mais rápido. Então, como eu falei, eu sou meio crua nessa coisa de costurar no curvo, assim, costurar em curva. Então, pra mim, eu acho que essa aula pra iniciantes, pra quem só tá costurando reto, quem tá mais no começo, é um pouco difícil. Mas não é impossível de se fazer. Se tu tentar várias vezes e ficar ali em cima e, de repente, se tu tens o talento pra coisa, então, o negócio vai e flui, tá? Uma das coisas que eu acho também bem interessante é que todos os projetos da Karina, eles são de criação exclusivos dela. E ela que desenvolve todos os moldes. Os moldes da Gintencha são somente essas três partezinhas aqui. São essas três partezinhas aqui, espelhadas, no caso, né? Eu acredito, eu não contei, mas olhando, assim, com o forro e a parte de fora, um meio... Acho que nem meio metro de tecido tu vai precisar pra fazer essa peça. Além das ferragens, né? Que é o zíper, a argolinha D. Os moldes, eles são tão perfeitos, eles encaixam tão bem, que eu fiquei pensando, meu Deus do céu! É um trabalho realmente incrível que ela faz e de muita qualidade. E sem contar que se tu achas assim, ah, mas eu tenho medo, ainda não conheço a Karina, não sei o quê, vai no canal, como eu já falei, do YouTube dela. Lá tem vários e vários projetinhos que tu já pode conhecer o trabalho da Cal. E daí tem mais ou menos uma noção do que vos espera nas aulas, no caso, nas aulas pagas. Então, indico muito. Gostei muito de fazer a peça. A peça é linda, eu já tava há muito tempo com vontade de fazer. Eu tô muito orgulhosa de mim mesma que eu consegui fazer a peça e do resultado final da peça. E eu queria agradecer de coração pra Karina, mas antes disso eu quero mostrar ainda tudo que cabe na peça. Vamos lá, Naya! Me traz as coisas aqui pra gente ver. A peça é muito espaçosa. Nós vamos colocar aqui o que... A Naya é minha assistente aqui, ó. Vamos ver. Cabe muita coisa... Na peça. Ó. Calma aí, vou deixar... Vou fazer umas makes, as makes pequenas, porque agora colocamos muito tubo grande aqui dentro. Aqui. Olha quanta coisa que eu tô colocando aqui dentro. Tem uns 10 quilos de... Acho que é... Mais um lápis aí, mais um lápis. Mais um lápis, 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 mais um lápis. Não dá, mas também é uma opção de ser usada, né? Ela tanto aberta quanto fechada. Olha quanta coisa que cabe, né? Acho que ela tem uns 5 quilos de coisa aqui em cima. Eu vou abrir essa aqui. Que essa aqui tá com forro. Essa aqui eu não consegui terminar o forro dela ainda. Mas essa está com forro. A combinação de tecido, vocês vão ficar totalmente livres. Tá, ó. Eu fiz um forro, o mesmo forro do tecido de fora. Confesso pra vocês, a Carol fez tudo direto na máquina. Eu alinhavei tudo antes de passar na máquina, porque, né, como eu falei, eu ainda sou meio crua nessas coisas de fazer voltinhas, né? Costuras na curva, assim. Dá pra fazer um... Eu fiz aqui de tecido, mas vocês podem usar um nylon dublado, um PVC, alguma coisa também impermeável, Se for, no caso, pra usar no banheiro, né? Que muitas pessoas preferem. Eu acho que eu já falei demais sobre essa aula. E eu gostaria agora de agradecer muito do fundo do coração. Essa é uma dica bombástica que vem do coração. Eu gostaria muito, muito, do fundo do coração, de mandar um beijo muito grande pra Karina Uzeda. Dizer pra ela que eu a admiro muito. Ela sabe disso. Eu sempre, nas nossas trocas de mensagens, eu sempre falo isso pra ela. E dizer que artesãs, assim como ela, que fazem esse trabalho tão lindo, é tão bonito ver que tem gente que enriquece o nosso artesanato, ou o artesanato de uma maneira tão bonita que é como ela faz, de uma maneira simples, de uma maneira honesta, de uma maneira super criativa, não passando por cima de ninguém, sempre prezando os laços entre as pessoas, sempre demonstrando carinho com as alunas. E, bom, vou parar por aqui, senão vou ficar emocionada, porque eu gosto muito, muito mesmo da Karina Uzeda, e ainda mais das aulas dela. E por isso que eu tô indicando aqui, nesse vídeo, nas dicas bombásticas... Blumba... Tá certo? Você fala alemão, vai. Nas dicas bombásticas da dona Blum. Um beijo grande pra todas vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e da dica, e até a próxima. Tchis! Vou chegar aqui perto do microfone, tá? Me... Mas não conhece a mim. Ai, caralho. A Karina Uzeda, ela é perfeita. Falta que não vai.